E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual e quero trazer pra vocês aqui mais um vídeo aqui de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 E é um pedido do Player 2 a jogos, ele pediu Kiba e Shino contra Kakashi e Naruto, calma aí Kiba e Shino contra Kakashi e Naruto Eu não sei onde colocar, porque essa luta, né? Algum lugar de Konoha Onde de Konoha? Mansão do Hokage Podia ser o campo de treinamento, né? Ficaria mais legal Mas, né? Não há problema Vamos lá Primeiro round Luta aí Vai? Então vem Vem Ó, o camarim vem bater E aí, legal, gostei Vem cá, camarim Ok, então tá bom Vamos lá, Naruto contra Shino O Shino é que fica no quadradinho, né? Chatão Olha aí, cara Isso é muita apelação Não dá pra jogar Você tem que jogar na pancada Passando grosso Caraca, ainda bem Que o Kakashi Que o Naruto apareceu e me deu o Rasengan Ah, puta errado Mas sou bull, cara Que loucura Eles tem especial juntos Que massa Pega logo Esse mal-de-a-dito Especial Pô Tô crendo que esse especial pegue logo Não pega, não Isso Quero saber como é que é Ah, é só o Shino normal Meu Deus Tá indo pra onde? Tá com medinho, tá? Segura, Naruto Segura, Naruto Se fosse tomar de novo Eu ia falar Tá muito bull Ah, vai nem arreta Eita, pô O bicho tá grosso Rapaz Você é realmente fraco Bem, player Está aí, ó Desafio concluído, pessoal Então é isso aí Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Temos vídeos diários, beleza? E se você Quer que eu faça algum desafio Coloca nos comentários, beleza? Que eu vou trazer aqui para vocês Não importa o jogo É só falar Bem, pessoal Muito obrigado Por ter me acompanhado até o final Tudo de melhor para vocês Muito obrigado por tudo Beleza? Então, valeu Falou E fui!